O plenário deve votar esta semana uma medida provisória que tranca a pauta e amanhã tem reunião de líderes para definir a prioridade de votações no Senado. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é a repórter Carla Benevides. Bom dia, Carla. Bom dia, André. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, marcou para esta terça-feira uma reunião com os líderes partidários e com os presidentes de cada comissão. Nesta reunião devem ser definidos os projetos que estão em análise nas comissões e que terão prioridade de votação em plenário. Entre eles está o projeto da nova lei de execução penal que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo, o senador Eduardo Braga, antecipou que as prioridades de votação do governo aqui no Senado devem ser a PEC do trabalho escravo e o projeto que tipifica como crime o terrorismo. Também na terça-feira, os senadores devem votar a medida provisória 626 de 2013, que está trancando a pauta. A MP libera R$ 2,5 bilhões em crédito extraordinário para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição 34 de 2013, de autoria do senador José Agripino. A PEC determina que a criação ou a extinção de órgãos da administração pública, como ministérios, por exemplo, seja feita por meio de lei complementar e não mais lei ordinária. Com isso, passam a ser necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Atualmente, basta a maioria dos presentes na sessão de votação. André. Obrigado, Carla.